Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para estudar os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Nós sabemos que o nosso Código Penal, ele traz uma série de crimes praticados contra a administração pública. E hoje nós vamos estudar especificamente o capítulo 1º do Título 11 do Código Penal, que traz os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. São os chamados crimes funcionais, uma vez que são justamente aqueles praticados pelos funcionários públicos no exercício de sua função. Portanto, pessoal, nós temos como vítima primária dessa espécie de delitos justamente a administração pública, uma vez que ela sempre será lesada pela prática de tais condutas criminosas. Lesadas não só em sua seara patrimonial, mas principalmente no que diz respeito à moralidade administrativa. É esse o principal intuito, a principal finalidade da criminalização destas condutas. Desse modo, são crimes que majoritariamente afetam a probidade administrativa, principalmente no que diz respeito aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Daí, então, o enorme interesse na punição desses crimes. Daí porque podemos falar, inclusive, num forte interesse público na punição dos delitos funcionais, dos crimes funcionais, especialmente porque eles constituem uma espécie de traição funcional, utilizando a nomenclatura apresentada pela doutrina. Uma vez que há a traição da confiança depositada naqueles funcionários públicos que, ao invés de protegerem, resguardarem os valores da administração pública, tal qual deveriam fazê-lo, estes funcionários públicos acabam traindo essa confiança, traindo seus deveres funcionais, praticando condutas que violam a moralidade administrativa, bem como diversos outros princípios administrativos. Um ponto importante, pessoal, da gente abordar, antes da gente entrar na análise de cada espécie de delito, diz respeito à aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. O entendimento majoritário, praticamente pacífico, dos tribunais superiores é no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica nos crimes contra a administração pública. Inclusive, a súmula 599 do STJ traz previsão expressamente nesse sentido, ou seja, acerca da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. No entanto, nós temos que ficar um pouco atentos quanto às generalizações, uma vez que há decisões, hipóteses absolutamente excepcionais nas quais STJ, STF afastam esse princípio, a exemplo do crime de descaminho, que, embora ele esteja previsto lá no rol do Código Penal, resguardado para os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, ou melhor dizendo, resguardado nos crimes praticados contra a administração pública, os nossos tribunais, eles já possuem um entendimento pacífico no sentido de que, quando aquele débito, aquele indébito tributário, ou melhor, quando aquele débito tributário não ultrapasse o montante de 20 mil reais, aqui nós estamos falando de crimes federais, será, sim, possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância nessas hipóteses. Tá certo? Então, aqui, apenas uma ressalva nesse sentido. Além disso, pessoal, importante a gente conhecer que existem, basicamente, duas espécies de crimes funcionais. Nos chamados crimes funcionais próprios, ou puros, ou propriamente ditos, nós temos a seguinte situação. Com esses crimes, né, uma vez não havendo as condutas descritas nesses crimes, uma vez o agente perdendo a qualidade de funcionário público, não haverá conduta criminosa. Daí nós falarmos que nós estaremos diante de uma atipicidade absoluta. Vejam o exemplo do delito de prevaricação. O Código Penal diz lá, então, que o funcionário público que retardar ou deixar de praticar ato que devia de ofício, ou, então, praticá-lo contra expressa disposição de lei, visando um interesse próprio, cometerá o delito de prevaricação. Porém, se um determinado indivíduo que não é funcionário público pratica exatamente essas mesmas condutas, não haverá crime. Não há crime quando um indivíduo que não ocupe função pública, que não seja funcionário público, retarde ou deixe de praticar ato que deveria ter praticado de ofício, ou, então, o pratique infringindo expressa disposição legal. Daí, então, nós falarmos que se trata de um crime funcional próprio, de modo que, não havendo a qualidade de funcionário público, estaremos diante de uma atipicidade absoluta. Ao contrário, nos crimes funcionais impróprios, também chamados de impuros ou impropriamente ditos, caso o indivíduo, ele perca aquela qualidade de funcionário público, ainda assim haverá crime, porém, não um crime funcional, mas, então, somente um crime de uma outra espécie. Então, por exemplo, o caso do peculato furto, previsto no parágrafo 1º do artigo 312 do nosso Código Penal, que diz que aquele funcionário público, que mesmo não tendo a posse do bem, mas que ele subtraia, ou, então, concorra para que aquele bem seja subtraído, ele estará cometendo peculato, peculato na modalidade furto. Fiquem tranquilos que nós iremos analisar especificamente cada uma das modalidades de peculato. E agora, então, supondo que um outro indivíduo que não possua a qualidade de funcionário público pratique essas condutas, ou seja, sem ter a posse legítima de um determinado bem, o subtraia, ou, então, concorra para que ele seja subtraído. Vejam que nós estaremos diante de uma hipótese na qual poderá caracterizar-se o delito de furto. Daí, então, nós falarmos, no caso de crimes funcionais impróprios, em uma atipicidade relativa. Apenas haverá a desclassificação de uma conduta criminosa para outra de espécie diversa. Tá ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra essa breve introdução a respeito dos crimes funcionais e na próxima aula a gente dá continuidade. E aí Obrigado.